Beleza, voltando mais ou menos para o programa, nós estamos aqui nesse evento de finalidade, o programa aí é para a rua da cidade de Calvão, que está aqui, está com o evento, para a gente, com o prazer social. Estou aqui já com o meu amigo Vira, com o meu camarada, Vira, do Zé. Obrigado, você vem aqui para dar um abraço aqui para a Júlia, para a nossa equipe, e também para o nosso telespectador. A gente deixa uma mensagem.